Todo designer, pelo menos umas mil vezes na vida, já olhou para o próprio design e se perguntou por que ficou bisonho de feio, ou ficou com aquela sensação de que tá faltando, sei lá, um tchan. E isso, na maioria das vezes, é por causa de erros bobos nos princípios básicos do design e que eu vou te ensinar a corrigir nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha, seu J1711 designer profissional há 16 anos e vou te guiar por um caminho que você nunca imaginou na sua vida. Dá uma olhada nos vídeos aqui no canal e nos links aqui na descrição. Se você quiser se juntar à maior resistência de criativos do mundo, se inscreva e deixa um like. Vamos começar isso aqui. A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que se você estiver errando em qualquer um desses pontos que eu vou te apresentar aqui, você precisa corrigir o mais rápido possível porque são esses pontos os principais. Existem vários, mas esses são os principais que vão cagar no seu design. Então já pega o papel e a caneta e anota tudo pra você não esquecer. Primeiro erro que muito designer comete tá relacionado ao espaçamento. Cara, eu vou começar por esse aqui porque é a coisa que mais me dá raiva quando eu vou analisar design e não tem espaçamento. Com o espaçamento eu tô falando em espaços entre os elementos, ok? São esses espaços aqui, esses espaços aqui e margem. Você tem que se atentar às margens, tá? Esses espaçamentos fazem com que o seu design fique muito mais harmônico, fácil de entender, fique agradável. Vamos só alterar isso aqui, ó. Vamos imaginar aqui. Muita gente manda design pra mim pra eu analisar dessa forma aqui. Vamos só aumentar aqui, beleza? Mais ou menos dessa forma aqui. Muitos, muitos! E você sabe do que eu tô falando, talvez você também faça o seu design dessa forma. Isso aqui é o cúmulo do amadorismo. A falta de espaçamento deixa o seu design sufocante. Presta atenção nesse layout que eu tenho aqui, nesse design, vamos dizer assim. Parece que eu tenho uma tonelada de texto e eu não tenho nenhum interesse em ler o que tá escrito aqui. O que que vai acontecer nesse tipo de situação? Eu vou ver as duas imagens aqui e o título. E talvez se me interessar esse subtítulo aqui, o resto eu vou ignorar completamente. Isso é uma das coisas que a falta do espaçamento faz. Então se você faz isso aqui no seu design, é melhor você corrigir o mais rápido possível. Porque esses espaçamentos fazem com que o seu design fique mais agradável. Olha só que o simples fato de eu colocar isso aqui mais pra baixo, já fica mais agradável. Só isso aqui. Agora, se eu pego esse texto aqui e dou um espaço um pouquinho maior, olha só que agora eu tenho um design mais agradável. Me dá mais... Eu consigo me concentrar, eu consigo prestar atenção em cada uma das informações de forma isolada. E é isso que você precisa fazer no seu design. E ainda tem a questão da margem. Essa margem aqui, por mais que ela esteja pequena, já é interessante. Porque existem alguns casos, e meu amigo, isso aqui, que vem desse jeito aqui, ó. Talvez até menos. Vem uns que vem assim, ó. E isso aqui é feio pra caralho. Então corrija isso aqui, tá? Então corrija. Coloca uma margem agradável. Não precisa ser uma margem exagerada também, tá? Você tem espaço, você pode aproveitar. Você tem que ter equilíbrio. Essa é a palavra mais adequada pra isso, tá? Você precisa ter equilíbrio. Não pode ser nem muito, nem pouco. Pode, mas vai ficar feio e depende muito daquilo que você quer transmitir. Como eu sempre falo aqui, o design tem regras. Mas essas regras não significa que você tem que seguir a risca. Você tem que saber o conceito, tem que saber a regra, pra poder quebrar essa regra sabendo exatamente o que você tá fazendo. É exatamente isso que eu ensino pros meus alunos do designer de outra dimensão. Eu ensino a regra e falo, é assim que a regra manda. Mas agora que você sabe exatamente qual é a regra, você também sabe como quebrar essa regra de forma inteligente, de forma criativa e de forma a dar resultado pro seu cliente. Porque é isso que faz com que você ganhe dinheiro. Resultado. Então, essa é a regra simples e básica do design. Eu sei como usar as margens, sei como usar os espaçamentos e também sei como quebrar essa regra. Simplificando, como que você resolve o problema dos espaçamentos? Dando espaços agradáveis entre cada um dos elementos. Você pode, inclusive, manter um padrão. Tá vendo que essa mesma distância aqui, se eu girar, seria o equivalente a essa daqui? Mais ou menos isso, ó. Vamos pegar aqui um quadrado. Se eu jogar isso aqui na parte de baixo, ela é quase a mesma coisa. Isso é agradável. Se eu colocar aqui, ó, é quase a mesma coisa. Poderia colocar aqui, nessa parte de cima, e pegar as imagens e colocar assim. Dá pra fazer desse jeito? Dá. Eu posso. Posso deixar esse espaço em branco? Posso se eu quiser. Depende daquilo que eu vou fazer. Tudo vai depender do seu design. Mas o que você precisa entender é que você precisa de espaçamentos. Deixe espaços confortáveis entre cada um dos textos. Por exemplo, aqui. Pode dar um pouco mais de espaço. Posso criar dessa forma, juntando esse bloco aqui. Porque nessa situação aqui, o que que tá acontecendo? Eu tô falando pro meu cliente, pro usuário, pra pessoa que tá vendo esse design, que essas imagens estão relacionadas com esse texto aqui. Se eu colocar esse texto na parte de cima, o que que eu tô falando pro meu cliente? Eu tô falando que esse texto tá relacionado com o título e o subtítulo. E essas imagens aqui fazem parte de outra informação. Como eu falei, isso é muito relativo, é muito variável. Pode ser, como pode não ser. O que eu quero que você entenda está relacionado com o espaçamento. Dê os espaçamentos necessários pra que você conduza o cliente pelas informações. Como eu falei nesse caso aqui, automaticamente o meu cliente vai saber que essas informações têm uma relação entre elas. Isso de forma resumida. Existe toda a parte teórica por trás disso. Existem outras técnicas, outras regras que você vai aprender dentro do designer de outra dimensão. Porque lá você vai aprender de forma muito mais aprofundada sobre isso. Porque tá relacionado à diagramação. Que é o terceiro módulo do curso. Esse é um dos princípios mais simples e mais básicos que tem muito designer que tá errando. Mas ele ainda não é tão importante quanto o próximo que eu vou te mostrar agora. Olhando pra esse design aqui, o que você acha que tá errado com ele? Esse é um dos princípios básicos mais importantes que muito designer tá errando também. Que é a combinação de cores. Uma combinação de cores bem feita, ela é mais do que necessária. Ela é mais do que primordial. Ela é mais do que importante no seu design. Porque a primeira coisa que o cliente vai ver é o que vai chamar a atenção dele pras imagens, pro texto, pra mensagem e pra todas as outras informações. Então você tem que caprichar, você tem que dar muita atenção na combinação de cores. Esse aqui é um dos exemplos que eu uso também dentro do curso. Porque se você prestar atenção nesse design, as cores remetem a alguma coisa relacionada a terror ou lobisomem ou sei lá, alguma coisa relacionada a isso. E não tem absolutamente nada a ver com o fim de semana das crianças. Absolutamente nada a ver. Isso vai causar uma confusão. Isso vai transmitir uma mensagem estranha pro cliente. E ele não vai ter nenhum interesse em ler essa mensagem. Vai ficar confuso. Mas porra, que coisa mais estranha. Agora, se eu tivesse colocado aqui que seria o fim de semana das crianças com temática de vampiro, de lobisomem, de Halloween ou qualquer coisa desse tipo, faria mais sentido. Mas não é esse o caso. E como eu falei, esse é um dos princípios básicos que muito designer tá errando, inclusive você deve estar fazendo também. Então preste muita atenção nas combinações de cores. Se eu tivesse feito assim, por exemplo, nessa combinação, presta atenção que agora eu já não tenho mais aquela sensação de terror, de vampiro, de lobisomem, nada disso. Eu tenho uma sensação agora de que esse design tá mais relacionado com algo feminino. Eu poderia estar transmitindo essa mensagem pra mães que dirigem. Poderia. Mas também não é esse o foco desse design. Agora, se eu pegar a combinação mais adequada pra esse design, eu teria algo muito mais infantil, muito mais alegre, muito mais divertido. Tô falando que as outras combinações são erradas? Não, eu tô falando pra você que você precisa prestar atenção nas combinações de cores que você faz pra transmitir a mensagem correta e adequada para aquele motivo, pra aquela mensagem, pra aquele cliente, pro resultado que você quer trazer pra ele. Nessa situação aqui, nessa combinação de cores, agora eu tenho algo mais genérico, digamos assim. Eu tenho uma mensagem que vai ser transmitida pra qualquer pessoa que tenha criança. E agora eu tenho um design muito mais alegre, muito mais divertido, que não tô falando nem com a semana do lobisomem ou a semana do vampiro. E também não tô falando só com mulheres, eu tô falando com o público geral. E errar na combinação de cores vai fazer com que, sei lá, 50%, 80% do seu design seja estragado. Simplesmente porque você tá usando cores que não condizem com a mensagem, que não condizem com o resultado que o cliente espera. E que, principalmente, presta atenção nisso, não conversa com o público. É claro que eu tô falando nesses princípios básicos que estão relacionados já no nível profissional. Vamos pegar outro exemplo aqui pra você entender. Olha só esse design. O que que tem de errado nele? A primeira coisa que você precisa parar pra pensar antes de responder essa pergunta é qual é o briefing desse design? Sem um briefing, não tem como você saber. Pode ser que esteja impecável, mas dependendo do briefing, pode ser que tá uma porcaria. Por isso que eu vou te mostrar outros exemplos aqui de combinações de cores que tem relação com o briefing que foi feito pra esse material. De qualquer forma, você precisa prestar atenção que o problema maior aqui tá na combinação de cores, obviamente. E não só na combinação de cores. Aqui eu já vou entrar num subtema das cores que tá relacionado com os tons das cores. Não apenas com a combinação de cores. Porque você vai ter a combinação de cores, como um tema geral, e depois você vai ter subtemas, como a matiz dessas cores, o brilho dessas cores, ou a luminosidade, e a saturação dessas cores. Que é basicamente isso aqui que eu tô te falando. Vamos só pegar aqui o exemplo das combinações de cores. Eu tenho essa combinação que ela transmite uma mensagem. Eu tenho essa combinação que ela transmite outra mensagem pra um público diferente. E eu também tenho essa aqui que transmite uma mensagem diferente das anteriores. Só pra que você entenda num contexto mais apropriado. Essa primeira combinação, ela tá relacionada com sensualidade. Já essa daqui, ela tá relacionada a alguma coisa mais com feminilidade, alguma coisa mais dia-a-dia, uma coisa mais relacionada pra o produto em si. Já essa daqui, ela tá relacionada um pouco lá com a primeira, de sensualidade, mas ela tá puxando pra uma pegada mais vulgar, digamos assim. Isso eu tô falando em termos de combinações de cores. Vamos deixar isso aqui bem claro, tá? Por isso que você precisa prestar muita atenção na combinação das cores. Porque cada cor, cada combinação que você fizer, vai transmitir uma mensagem diferente. E isso é muito importante. E eu ainda tenho outros exemplos aqui pra te mostrar. Por exemplo, tem esse exemplo aqui que já tá mais neutra. Não tá nem pra um nem pra outro, ela é bem mais neutra. Tem essa daqui que ela tá mais menininha, digamos assim. Essa daqui que já tá mais senhora. Essa daqui também que já tá um pouco mais neutra. Essa daqui, ela já tá mais séria, ela não tem nenhuma relação com qualquer uma das outras. Tá mais neutra. E essa daqui que, digamos, é uma mescla entre todas as outras. Ela é mais neutra e atinge todos os públicos. Digamos assim. Mas enfim, eu espero que você tenha entendido sobre isso. Como que você corrige esse erro? Primeira coisa é aprendendo sobre cores. Você tem que aprender tudo que você puder sobre cores. Não é simplesmente só ler o livro Psicologia das Cores achando que você vai aprender tudo sobre cores. Não dá pra você aprender tudo sobre cores. Você vai aprender o máximo que você puder. Depois, você vai ter que aprender sobre o público. Você tem que entender o público pra poder apresentar cores que eles gostem. E ao mesmo tempo, você tem que entender sobre a mensagem que vai ser transmitida, sobre o produto que vai ser vendido e coisas desse tipo. Entendendo todo esse contexto por trás, aí sim você vai conseguir aplicar isso de forma prática. Esse assunto é tão importante que é o maior módulo do curso. São 18 aulas relacionadas somente a cores, incluindo os tutoriais pra colocar na prática sobre isso também. Uma dica que eu vou deixar aqui pra você é evita usar cores desse tipo. Cara, evita usar esse tipo de cor. Funciona pra alguns públicos, pra algumas mensagens. Porque na maioria das vezes, tá fora de contexto e isso aqui estraga o seu design. Então, vai combinar cores? Evita ao máximo, a menos que você tenha certeza e saiba o que você está fazendo, evita usar cores na saturação máxima, ou seja, cores vivas. E além disso, cores chapada também. Tipo esse rosa chapada, amarelo chapado, azul chapado. Coloca um gradiente, coloca um brilho, coloca alguma coisa assim. Brilho eu não tô falando de flare, tá? Eu tô falando de brilho na parte de cima, uma sombra na parte de baixo, pra você criar ali um gradiente. Dessa forma, você consegue ter uma combinação mais agradável. Usar cores mais opacas. Se você não sabe combinar cores, tem vídeo aqui no canal, onde eu explico algumas técnicas pra você combinar. É um vídeo antigo, mas vale a pena você assistir. Agora, se você quiser que eu traga vídeos específicos sobre combinação de cores, comenta aqui que com certeza eu vou trazer pra te ajudar. Agora, uma outra situação. Com certeza você já errou. Se é que não anda errando ainda. Eu vou usar esse exemplo aqui pra te explicar sobre esse princípio básico, que com certeza você tá errando também. Que eu tenho certeza que você já deve ter prestado atenção, ou não, e que eu tô cansado de ver nas análises, que é combinação de fontes. Olha pra essa combinação aqui. O que que tem de errada nela? Nada. Depende do motivo, depende do intuito, depende de várias coisas. Mas o que que eu não faria e que faz com que essa combinação de fontes seja feia? Vamos deixar claro que não tá errada. Ela só tá feia. Primeira coisa, essa fonte de baixo, ela é agressiva. Bem agressiva. Ela não tem nenhuma relação com esse design do dia das mães. Poderia ser usado dessa forma? Poderia. Mas eu não usaria. Já a fonte de cima, essa daqui, ó. Há momentos em que um presente não expressa. Essa fonte aqui, ela é horrenda. Ela é muito feia. E é só por isso que essa combinação tá feia. Agora, se eu simplesmente voltar as fontes que estavam antes, olha a diferença que faz. Eu tenho leveza, eu tenho personalidade, e ao mesmo tempo eu tenho delicadeza, que tem tudo a ver com o design. As combinações de fontes, elas precisam estar diretamente relacionadas com a mensagem que você quer transmitir, com o público e com o resultado que você quer dar pro cliente. Mesma coisa que eu falei nos outros princípios que eu te apresentei aqui. A combinação de fontes, ela vai fazer com que o clima e a personalidade do seu design conversem entre si. Por quê? Se nesse design eu quero transmitir ternura, eu quero transmitir amor, eu quero transmitir delicadeza, enfim, coisas desse tipo, com certeza essas fontes aqui não vão fazer isso. Com certeza não vão fazer isso. E aí, se eu somar com a questão das cores, eu posso fazer com que esse design fique ainda pior. Então, pra você resolver isso, vai fazer uma combinação de cores? Lembra de pensar no público, lembra de pensar na mensagem que você quer transmitir, lembra de pensar em qual é o clima desse design, qual é a personalidade dele, o que você tá transmitindo com as cores, com essa imagem, o que você quer que o cliente sinta? Quer delicadeza? Usa fontes mais finas. Quer feminilidade? Usa fontes manuscritas, cursivas. Se você quiser seriedade, usa fontes com serifa. Como eu falei, tudo isso é bem relativo, tá? Porque eu posso ter fontes com serifa que estão em outro nível, além da seriedade. Imagina, por exemplo, que eu tenho essas fontes aqui. Não tem nada a ver, não transmite mensagem nenhuma nesse caso. Tá uma bagunça, tá feio. Só que eu quero transmitir sensualidade, leveza, conforto. Tá escrito aqui, ó, leve, confortável, sensual, casual. Eu quero transmitir isso aqui. Eu quero conversar com a cliente, eu quero mostrar pra ela que esse produto tá relacionado com a necessidade dela. Então, se você estiver usando fontes que não estão relacionadas com isso, você vai ter muito problema. Você vai fazer o cliente ficar confuso, o seu design vai ficar feio, vai ficar com cara de amador, que é exatamente o que tá aqui. Olha só, aqui é o mesmo design, eu só mudei as fontes. Não tem absolutamente nada a ver com lingerie nenhuma dessas duas fontes aqui. Então, toma bastante cuidado na hora de você combinar as fontes. Elas têm que conversar com o cliente, têm que conversar com o seu design e têm que fazer com que tudo se transforme em uma unidade. Essa é a palavra mais adequada pra isso. Tudo tem que fazer parte de um único universo. Agora, se você estiver aí se perguntando o que você vai aprender dentro do designer de outra dimensão, são teorias, são bases, são fundamentos como esses, só que muito mais aprofundado, pegando cada um desses pontos que eu te apresentei em aulas específicas sobre eles. Vai combinar fontes? Escolha fontes que estão relacionadas com o clima, com o tema, com o público e principalmente que façam com que o seu design seja uma unidade. Se você quiser conhecer o curso designer de outra dimensão, clica no primeiro link aqui na descrição. Você vai ser muito bem-vindo aos Dodes. Agora, se você quiser aprender mais sobre design de graça, clica aqui, porque tem muito vídeo top pra te ajudar. Te vejo do outro lado do portal.